Eu estou trazendo aqui um vídeo que também é muito legal e meio que é legal Só pra interter e contar pra vocês o que que aconteceu comigo, né? É que nem vocês viram no título aí o vídeo personalizando minhas muletas Minha muleta pra quem não sabe, deixa eu pegar aqui Minha muletinha aqui, ó, ela vai personalizar essa belezinha hoje aqui Personalizar assim, entre aspas, né? Vamos só colocar as minhas esticas, as minhas estilinhas E é isso, eu vou contar pra vocês como aconteceu essa proeza com o meu joelho Vou tentar deixando a foto aí, ó Editor, solta a foto aí que eu saí do hospital de muleta Então, vocês viram aí E eu vou contar pra vocês depois que eu personalizar a muleta O que aconteceu comigo direitinho Porque tem muita pessoa no Instagram mandando mensagem perguntando Tipo, nenhuma Brincadeira E vamos lá, vamos lá personalizar Eu tô com esses negocinho aqui Acho que vai dar pra dar uma diferença E também tô com esse negócio aqui do reggae Que eu vou colocar E vamos ver se eu acho mais alguma coisa E eu coloco, mas é isso Então, galera, já tamo com umas coisas aqui Com umas figurinhas, uns stickers E eu já vou começar Dar uma personalizada nela E eu acho que eu vou colocar Tentar que eu vou colocar o meu nome aqui nela Aqui do lado E o outro vou tentar, sei lá, colocar alguma coisa De YouTube, sei lá E quanto isso O editor solta aquele takezinho maroto Quanto eu tô personalizando a minha muleta Eu não vou falar lindo Porque isso aqui, velho É ruim de usar, mano É ruim de usar, gente Não queira Não queira usar esse negócio aqui, não Porque é ruim mesmo Então, vamos lá, então Eu já volto com vocês Acompanha o takezinho E acompanha o TNLabs Que eu já volto com vocês Explicando como que eu fiz a proeza no meu joelho Fechou? Tamo junto Tchau 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 já da hora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto